Fica velho, a rota até com água, né? Hahahaha Hardcore Team Deathmatch Fica velho, então me seria fantástico fazer um barulho Aaaaah Foda Cepeda, Cepeda, Jaragaz Eiii, na rota Quanto mais Cepeda, mais Jaragaz Frags Não, com T Frags Não, com T Frags Chega aí, show Vamos mostrar como é que Se faz Sai, sai Caralho Não, mata ele Fó Caralho, meu monstro Isso aqui não se eu tô dando Travou a roda do mal Fó aqui, meu caralho Atrás da outra Que pariu Ah, ah não, tem que ser o aço Pra estragar meu dedo Ah, velho Vem, vem, vem Aaaaah Tinha que ser tudo Puta que pariu Tinha que ser Tinha que ser o aço aqui em belo Isso é um massacre Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Não, 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 não Pô, me ajuda ele velho, quero jogar Desculpa, não é isso? Caralho maluco Caralho, eu to jogando mal pra caralho com o primeiro time NÃO É POSSÍVEL NÃO É POSSÍVEL Eu to uma merda e to em primeiro VAMO LAT Caralho Caralho Ah não Tu aqui não sode não Ai sode Maldade Entendi também Ele veio em primeiro Ó a rádio, agora não põe o árbitro Você tá do tipo Isso tudo Vai mais É darkness Ou eu uso esse Oh mulher, estou tocando ali Enemia limitado É isso aí? Enemar UAB está no ar! UAB está no ar! UAB está no ar! Ele está no ar! UAB está no ar! Ele está mal! A gente chegou a ter uma tríquota A BELUGAY SHIER A BELUGAY SHIER Caralho, caralho, caralho A gente não tirou a mão A BELUGAY SHIER Onde é isso? Eles estão em cima do nosso pau galera Aquela porra lá esse caralho aí, essa merda Praticamente um ponto de GPS Helio! A UAB está em cima Helicóptero em cima Caralho, caralho Galera, vamos lá É por isso Não, não, não 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 Só dá bola fora Ah, agora Não, não Não, não Caralho Caralho Já que eu tava passando aqui Caralho 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 Oh Eu acho que vai ser bem Ah Ah O que é o que é o bloco? Está muito bem Ah Você vai vir, não vai Ah Ah Está tudo na minha cabeça Vai não Foi? Ah, aqui. Se você joga essa porra, eu também jogo, não quero. Caralho! Tá errado, meu amigo também. Que que é isso, chamada? Que que é isso, chamada? Ah, tá bom. E aí, que é um lugar. Caíram dois níveis, e você não tira. Caralho! Não é possível, não é casar, cara! Ah, ali, 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 ali! Que 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 tipo? É porra! E aí E aí E aí Airstri que é bom Helicopter support Standing by Friendly chopper on the way Friendly chopper on the way Ah, got it Não dá nada, não dá parada Ah, não é aqui Ah, porra É possível Porra, não é isso, ó Cadê essa porra? Cadê essa porra? Cadê essa porra? Caralho 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 Olha, está cheio de estrelas do outro lado, velho. Ah, outro que passou no meio lá, velho. Ele não foi dentro, não foi dentro. Quase! Quase! Tá bom, hein? Onde está ele? 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 Pode ser, Jadonis! 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 Jadonis também, pô! A última que a gente jogou foi o Typer, naquele mapa do Kinerim. Sniper então? Tem bastante gente com Sniper. Não, Jadonis é legal. Jadonis não foi semana passada. Eu não estava passada, não estava passada. Não estava passada, viu? Não estava passada. Não estava passada, viu? Jadonis!